Fala galera do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, beleza? Sou o Pessanha, criador do canal e hoje vou mostrar pra vocês o meu primeiro trinca-ferro mutação, né? Hoje já não tá mais comigo, tá com outro rapaz aqui de Vitória, do Espírito Santo, né? E passarinho muito diferenciado, com uma cor maravilhosa e o melhor, cantava demais, né? Canta demais na roda, o passarinho é incrível. Foi o meu primeiro passarinho que eu comecei a ganhar prêmio top, né? Ganhei primeiro lugar com ele, ganhei terceiro, ganhei segundo lugar. Passarinho deu 138 comigo, 142, 118, né? Várias vezes. Passarinho que é muito top. Peguei do Douglas, lá de Linhares, manda até um abração aí pro Douglas. Se vai assistir esse vídeo aí, comenta aí nos comentários, beleza? Eu tenho certeza que vão gostar, passarinho rápido. E acabei achando esse arquivo aqui em casa, tava aqui no meu computador. E vou mostrar pra vocês, esse vídeo foi feito já tem dois anos e meio, três anos mais ou menos. Mas tava aqui registrado e eu acho que agora que a gente tem o canal, né? O canal tem nove meses agora. Eu acho que vale a pena vocês verem também, né? Por trás, né? O que acontece. O criador, né? Não somente o camarada que tá fazendo vídeo pra vocês, mas a pessoa que gosta realmente dos pássaros. E esse passarinho, gostei muito dele, é um passarinho top. Tá com chicão, agora eu lembrei, tá com chicão. Camarada aqui da serra. Então acompanha aí. Diferente na cor e no canto. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, mundo se trinca, canta e filha. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.